Fala galera, a gente está aqui com a Carol. Quem acompanha o blog vai se lembrar da Carol. A Carol já contou a história dela no Maracanã aqui. A gente viu fotos, inclusive vocês podem rever essa matéria no nosso blog. No link que a gente colocou aqui no texto de hoje. Carol, seja bem-vinda de volta. E como todo mundo sabe, hoje é domingão, dia de final da Copa das Confederações Brasil-Espanha no Maracanã. O jogo dos sonhos aí para todo mundo que gosta de futebol. E a Carol vai estar lá no Maracanã hoje. Mas ela não está muito esperançosa para a vitória da seleção brasileira, não. Carol, acha que a Espanha vai ganhar? E conta para a gente, Carol, por que você acha que a Espanha é a favorita para o jogo hoje? Eu acho que a favorita é a melhor do mundo. Ganhou o campeonato europeu, ganhou a última Copa. E pelo que vem jogando mesmo, pelo que jogou com a Itália, eu achei que não tem para ninguém. Dessa vez é a Espanha. Mas eu acho que o Brasil evoluiu ao longo da Copa das Confederações, é nítido. E tem o fato que quem ganha a Copa das Confederações não ganha a Copa do Mundo. Então eu estou nessa. Mas estou muito empolgada pelo evento Copa das Confederações. Eu fui no jogo Tahiti-Espanha, foi sensacional, foi muito legal. E estou empolgada pelo evento em si mesmo. A seleção brasileira está pegando um jeitinho aí, um jeitinho felipão. Mas vamos aguardar. O importante é vencer a Copa do Mundo, com certeza. Exatamente, exatamente. Então dá o palpite para o jogo para a gente. Quanto você acha que vai ser? Dois a um. Dois a um Espanha? Isso. Então a gente vai cobrar, hein? Vamos lá. Valeu Carol, obrigado. Um bom jogo e a gente espera que você esteja errada. Eu também espero, eu também espero. E que o Brasil possa vencer. Valeu Carol, obrigado. Obrigado. Obrigado.